Fala galera, eu sou o Nick Ellis e estou de volta com a música 70 de 366. Ontem eu tive um problema técnico que a guitarra quebrou o plug, mas eu consertei hoje, então vamos lá. A música de hoje é Horse With No Name do American. Essa música tem muito a ver com esse projeto porque é tipo uma caminhada sem fim, sem saber se tem alguém do outro lado, se alguém está vendo. Mas vamos lá, não vou desanimar, a música de hoje vai ser legal. Na primeira parte da jornada, eu estava olhando para toda a vida. Há plantas e pães e roxas e coisas. Há sãs e cães e rins. A primeira coisa que eu conheci era um voo com o ônibus e o céu sem clãs. O calor estava quente e o fogo estava frio, mas o voo estava cheio de som. Você vê, eu estive no deserto com um pedaço com nenhum nome. E se sentia bom estar fora da chuva. No deserto, você não pode lembrar seu nome. Para a chuva, ninguém vai te dar uma dor. Lá, 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 lá... Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. O reino no deserto Não pode lembrar seu nome Porque não há ninguém para te dar a dor Lá lá lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 lá, lá lá lá, lá 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 lá, lá 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 O Oceano é um deserto com a vida na terra O Oceano é um deserto com a vida na terra O Oceano é um deserto com a vida na terra O Oceano é um deserto com a vida na terra O O Oceano é um deserto com a vida na terra E o O Oceano é um deserto com a vida na terra A CIDADE NO BRASIL É, até amanhã com a música 71, valeu, fui.